Oi meninas, tudo bom? Hoje eu trouxe uma maquiagem super especial, é uma maquiagem para noivas, tá? Qualquer pessoa pode usar essa maquiagem em qualquer outra ocasião, em festas, baile, formatura, eu acho essa maquiagem super chique, super bonita Essa eu fiz especialmente para a Poliana, que está sempre aí me acompanhando, vendo todos os tutoriais, sempre comentando Obrigada Poli, você pediu e essa foi especialmente para você Gente, antes de começar o tutorial, eu queria só dar umas diquinhas que eu não falei Noivas, primeira coisa, sempre usem primer, sempre uma base de acabamento mate, principalmente se você tiver a pele oleosa Que é para a maquiagem durar a noite inteira e você não sair brilhando nas fotos Terceira, opte sempre por um pó, principalmente o pó de rosto e o pó de contorno, os dois Mas sempre mineral, especialmente para a pele oleosa, que também é para evitar o brilho, tá? E a quarta dica é sempre um rímel à prova d'água E é isso aí, são essas as dicas principais Que acho que toda noiva tem que seguir É só maquiagem para noite, tá gente? A maquiagem é mais pesada, com bastante brilho É para noite Espero que vocês gostem Quem sabe talvez eu trago uma maquiagem de noiva para o dia É isso aí, espero que vocês gostem Vamos conferir, mas vamos começar Esse vídeo é um pouquinho mais comprido, tá? Mas eu acho que vale a pena, é super bonito Ó, vou começar aplicando o Jumbo Milk da NYX na pálpebra móvel Certo Vou dar uma espalhadinha E vou colocar um pouquinho aqui embaixo também, tá? Trazer ele aqui Como se não bastasse Eu vou colocar um pouquinho do fixador de sombra da Colos por cima Tá? Só um pouquinho Ó, bem pouquinho, tá? E pode colocar em tudo Aí, gente Essa sombra branca que eu vou usar Na verdade é um pigmento Da Colos Vou tentar mostrar pra vocês Ele é muito fininho Ele é... Ele é bem brilhante Como se tivesse glitter Tem muita gente que pra maquiagem de noiva usa glitter Eu não vou usar glitter Porque essa sombra dispensa o glitter, na minha opinião E o glitter, às vezes, não fica muito bom na foto, tá? E eu vou aplicar ele com o pincel de cerdas, ó Vou pegar um pouquinho Nossa, lá na frente dele ele voa Ó, e vou aplicando aos poucos, tá? Bem devagarzinho Porque faz uma bagunça essa sombra E vou colocar em tudo Ó, meninas Coloquei em praticamente toda a pálpebra móvel, tá? Agora, a gente vai usar a 208 da Colos Esse daqui com marrom bem escuro Com um pincelzinho de cerdas fininhas E vamos marcar aqui, ó O Vzinho Sempre na direção de onde termina a sobrancelha Acho que ficou um pouco baixo Aí E trazer aqui pra dentro Só que hoje eu vou trazer só um pouquinho pra dentro, tá? Aqui Aí E aí eu vou dar uma misturadinha aqui dentro, ó Bem pouquinho, uma pintadinha Daí eu vou pegar o pincel de côncavo Esse daqui Vou pegar mais um pouquinho da sombra 208 E vou esfumar Vou trazer ele um pouquinho pra dentro E vou esfumar bem aqui em cima Vou trazer até metade da pálpebra, mais ou menos, tá? Eu gosto muito do marrom escuro, gente Porque eu acho que ele não fica tão pesado pra noiva como o preto E esse marrom, por ele ser bem Um tom, assim, bem Um frio Eu acho que ele entra no lugar do preto, tá? E o preto muitas vezes não fica muito bom pra noiva, tá? Eu acho que fica muito pesado Mas quem prefere o preto pode usar o preto Sem problema Aí Feito isso, gente Agora eu vou usar Um tom de vinho Muitas noivas usam vinho nos olhos Eu acho que fica super bonito Fica super chique E é uma cor, assim, que não Você não vai achar feio daqui uns anos Quando você for olhar o seu álbum, tá, gente? Vai ficar uma coisa bem clássica Eu vou usar a paleta de 96 cores 3D da Jasmine Vou usar essa daqui, ó Que tá do lado do vermelho Com o pincel de cerdas também Vou pegar um pouquinho dela E vou colocar aqui, ó Entre o marrom E o branquinho Eu falei o nome da sombra branca, gente? É Wave, tá? Wave, da Colos Não sei se eu falei Ó, peguei aqui um pouquinho E vou colocar Entre o marrom E o branco Fica lindo Fica super discreto Até aqui, mais ou menos, ó Vamos ver se tá igual É, até aí Aí, gente Com o outro ladinho do pincel Eu vou puxar a sombra branca Pra cima desse vinho Pra misturar, tá? Pra ficar bem degradê Essa sombra branca é maravilhosa Tem muito brilho Vou colocar mais um pouquinho do vinho aqui Ai Vamos ver se tá igual Acho que tá igual Gente, vou dar mais uma escurecidinha com o marrom, tá? Aqui Pra ficar bem igual o outro olho Agora foi muito Ai Agora, gente Eu vou colocar um pouquinho de preto, tá? Que é como é pra uma noiva noite Eu acho que fica legal Mas bem pouquinho, tá? É, usando a mesma coleta de 96 cores Eu vou pegar esse preto aqui Com um pincel fininho de cerdas Tá? E o que eu vou fazer com o preto, gente É bem assim, suave É só um risquinho aqui, ó Como se você fosse delinear, tá? Tirar um pouco o excesso Aqui, ó No cantinho E vou trazer Aqui em cima da raiz dos cílios, tá? É bem suave Nem vai aparecer Se olha no outro olho, ó Nem parece esse preto Tá? É só pra dar uma profundidade Uma escurecidinha na sombra Bom Feito isso Agora a gente vai delinear Dá uma misturadinha com o dedo A gente vai delinear Vou usar o delineador líquido da Natura Só que eu vou usar Esse pincelzinho De decoração de unhas, tá? Fininho E eu vou pegar aqui um pouquinho E vamos começar a delinear A raiz dos cílios E aí vamos fazer o gatinho aqui Onde termina a sombra Bem suave, tá? Não precisa puxar muito Com esse pincel aqui É muito fácil de fazer Bem onde termina A sombra mesmo, tá? Bem no cantinho dos olhos E, gente Vocês podem perceber Que o delineado que eu fiz, ó Ele começa mais fininho E aí ele vai subindo, tá? Ele vai dando uma engrossada Do meio pra fora Por quê? Isso, gente É muito bom Principalmente pra quem tem O olho mais caidinho Mas quem não tem também pode usar Porque esse delineado Que ele é mais fino no canto E vai subindo Vai aumentando Vai engrossando Ele levanta os olhos, tá? Então deixa mais bonito E agora, gente Eu vou fazer aqui o cantinho, ó Esse cantinho puxadinho pra baixo Que é pra trazer uma iluminação Pro olho, tá? Deixa eu pegar mais um pouquinho Aí Sempre com o olho aberto Pra fazer isso Agora, gente Começa o pincelzinho de delinear Eu vou trazer aqui, ó Daqui dentro Fazer um risquinho bem fininho Só pra dar continuidade aqui, tá? Ó Ó Bem fininho, tá? E vou riscar Bem embaixo da raiz dos cílios Bem suave Não precisa ser forte Bem fininho, tá vendo? Bem fininho isso Vou trazer até aqui Não até o cantinho Até onde termina os cílios, tá? Bom Feito o delineado Agora a gente vai fazer a parte de baixo Primeiro eu vou pegar um pincel Chanfradinho Mais grossinho Assim, ó E vou na 208 da Colos Dou uma sujadinha nela E vou trazer aqui embaixo, ó Sem encostar lá no canto também, tá? Esfumando Até aqui, não sei o menos Até onde começa aquele branquinho, tá? Dando uma esfumadinha Aí Agora eu vou pegar outro pincel Chanfradinho Esse daqui Que ele é mais fininho, tá? Esse daqui que eu uso pra delinear Ele é bem fininho, tá? E vou sujar nessa sombra preta Da paleta 3D, tá? Esse daqui Só um pouquinho, tá? Ó, só uma batidinha Eu dou na sombra E aí eu vou trazer aqui Na raiz dos cílios também Porque esse é pincel Porque eu não vou esfumar tanto A sombra preta E como eu esfumei a marrom, tá? Gente Eu tô fazendo esse acabamento Com a sombra preta e marrom embaixo Porque eu vou usar o lápis branco Na linha d'água Porque eu acho que o lápis branco Ele deixa o olho mais aberto E nas fotos Para as noivas Ficam melhor, tá? Se você já tem um olho grande Você pode passar o lápis preto Mas normalmente Quando a gente sai na foto Sempre sorrindo, né? É melhor o lápis branco Tá? Então eu vou passar o lápis branco Esse é o da Colos É, vamos ver o nome Snow Eu gosto muito desse lápis branco Da Colos Ele é bem pigmentado, ó Tá? E vou passar ele Então aqui na linha d'água Aí Aqui nesse cantinho Onde ficou o espacinho O que eu vou fazer? Cadê meu pincel? Aqui Vou pegar um pincel de cerdas Retinho assim Vou sujar no Jumbo Milk Da NYX E vou fazer um tracinho aqui Tá? Aqui é para dar uma iluminada Também é muito bom Esse efeito nas fotos E aí eu vou pegar de novo Aquela sombra Shine Mix A Wave Do começo Essa aqui do cantinho Vou pegar só um pouquinho No pincel de cerdas Ó, só um pouquinho Eu peguei Tá? E vou colocar aqui Em cima da Jumbo Eu tô toda suja Vocês estão conseguindo ver? Mas isso daqui sai Aí, gente Vou pegar um cotonete Sequinho Que é para deixar aqui Bem bonitinho Tá? Outra coisa que eu vou fazer agora Vou voltar no delineador Eu já tava esquecendo Tá vendo que aqui, gente Eu fiz um rabinho Bem curtinho Bem discreto, tá? Ele dá a impressão De que os cílios Estão maiores E ilumina um pouco mais o olho, tá? É como se fosse O seu último cílios Mais grandinho, tá? Então eu vou pegar um pouquinho aqui Com esse mesmo pincelzinho De decoração de unhas Pra tirar um pouco o excesso, não Aí E vou fazer esse cantinho Só um risquinho Aí Certo? Bom, gente Eu vou passar um pouquinho De máscara de cílios Bom, meninas Voltei Eu passei só uma camadinha Do Vamo Express Da Maybelline A prova d'água Noivas Sempre usem Uma máscara Prova d'água, tá? Eu esqueci de fazer A iluminação da sobrancelha, gente Eu vou iluminar Com esse beijinho aqui É um perolado Com fundo dourado, tá? Da paleta de 96 cores Da Jasmine Vou passar com o dedinho Mesmo Eu escolhi esse tom Porque Como a maquiagem Já tá em tons Um pouco mais frios Principalmente no branco Esse daqui Como ele tem um fundo dourado Dá uma quebrada, tá? E agora O que eu vou fazer? Gente, eu vou colocar cílios postiço, tá? Só que eu não vou colocar os cílios inteiros Eu vou fazer o seguinte, ó Eu peguei uns cílios desses daqui Esses daqui são uns cílios longos Não sei se vocês conseguem ver Eles... Olha a minha mão suja Eles são... Opa Eles são iguais do começo ao fim Ele é igualzinho, tá? Ó Tipo Ele não começa maior e fica menor Ele é inteiro igual E o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele na metade Então vamos ver aqui Ó, gente Eu vou cortar ele no meio Com a tesourinha Aí, cortei no meio, ó Em duas partes Tá? E o que eu vou fazer? Vou passar cola nele Vou passar a cola preta da Fingers Essa daqui Na raiz Bem pouquinho E aí eu vou colar aqui no canto externo Pra deixar os cílios compridos Só no canto externo, tá? Ficar um pouco mais natural Mas vocês tem que usar uns cílios Que seja igual do começo ao fim, tá? Pra conseguir dar esse efeito Ó, meninas Eu já colei nesse daqui, tá? Só no canto externo Eu ainda não passei máscara de cílios por cima Porque a cola ainda tá secando E vou colar no outro lado pra vocês, tá? Olha só Já passei a cola aqui A minha cola é preta Eu não aconselho usar cola preta Pra quem não tem muita experiência Porque ela mancha às vezes, tá? Então é bom usar uma cola transparente E aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Porque eu sou canhota Minha mão fica na frente, né? Mas eu vou tentar, ó Vou colar aqui no cantinho Nos últimos cílios Bem na raiz dos cílios, tá? Esse acabamento, gente Dos cílios cortado no meio Fica bem mais natural Do que os cílios Os tícios inteiros Vou pegar uma pinça Ó, vou pegar a pontinha aqui da pinça Que é pra acertar os cílios aqui Tá? Enquanto ele dá uma secadinha Olha só Enquanto ele dá uma secadinha A gente vai passar o blush Eu peguei um blush Bronze com pêssego Eu acho que o acabamento dele É bem mais natural Fica bom em fotos, tá? Gente, eu não fiz o contorno Vou fazer o contorno primeiro Meu pincel Vou fazer o contorno com esse Smooth Minerals Da Avon Tá? Marrom claro Eu também usei Ele é mineral Eu também usei o pó mineral Da mesma linha O beige O mineral Porque é bom Você não transpira tanto Eu vou fazer o contorno Bem rapidinho No queixo Olha, gente Contorno Que diferente Isso aqui dá Perdi alguns quilos E um pouquinho Aqui do lado do nariz Pronto Agora vamos passar o blush Ai, Cláudio Esse daqui é o da Avon Bronze de Peach Eu gosto muito do bronze Misturado com pêssego Se vocês não têm um blush Assim que seja mosaico Você pode usar Um blush rosa Ou pêssego primeiro E depois o bronze em cima Ou o contrário Como vocês preferirem Vou pegar esse daqui Vou passar aqui Nas moças Certo Nos lábios, gente Tem noiva que gosta De casar com batom vermelhão Tudo bem Pode passar Eu, pessoalmente Prefiro Um batom rosa Tá Eu gosto de dois tons Cadê? Era pra estar aqui Achei Eu estava em dúvida Entre dois tons Tá Esse daqui É o Canela Da Natura Eu acho que não tem mais Essa cor Mas é um rosa Ó, vou mostrar pra vocês Na mão É esse primeiro aqui Tá Ele é um rosa bem quente E o segundo batom É esse daqui Da Vult Que eu adoro É o cor 29 Isso Cor 29 da Vult Que ele é um tom mais frio Eu prefiro usar o tom mais quente Pra noivas Porque o rosa Em tom frio É uma coisa que vem usando De um tempo pra cá Né Não é uma coisa assim Que se usou sempre E o rosa em tom quente É o mais tradicional Então eu acho melhor Pra ter em foto Pra guardar durante anos Então eu vou usar esse daqui Tá, gente Gente, eu passei o batom E agora por cima Por cima mesmo, tá Porque eu acho que o acabamento Fica um pouquinho melhor Fica mais discreto Eu vou usar esse delineador De lábios É Da Elk A cor é Melrose Tá Só um pouquinho Só pra dar um acabamento É a mesma cor do batom Tá vendo, gente? Ele dá um acabamento Mais bonito nos lábios E como eu passei por cima Ele não fica pesado, tá? Bom Agora vamos passar A máscara de cílios O rímel já Secou Vou passar só um pouquinho Aqui no canto Que é pra emendar bem Os meus cílios naturais Nos cílios postiços E é isso, meninas A maquiagem de noiva Está pronta Espero que vocês tenham gostado Polly, espero que você tenha gostado Essa foi especial pra você E, gente Vocês podem usar essa maquiagem Em qualquer outra ocasião Não precisa estar casando, né? Você pode usar no jantar Numa balada É uma maquiagem bem chique Eu acho linda Maravilhosa Tô com vontade De sair de casa Com ela agora Isso deve ser Umas três horas da tarde E é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Tá? Eu vou deixar todos os produtos Utilizados aí embaixo Pra uma maquiagem mais demorada Mais elaborada Mas eu acho que vale a pena É isso aí, gente Um bom fim de semana Pra todo mundo E até segunda Tchau! 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 E eu vou whisper e I think of you